Olá família palmeirense, seja bem-vinda ao canal Chiqueirinho do Palmeiras, neste vídeo iremos falar da situação do nosso artilheiro Rony. Mas antes inscreva-se no canal, e acione o sininho para ser avisado de novos vídeos no canal. Com 20 gols, Rony vive sua melhor temporada desde que chegou ao Palmeiras. É o principal goleador da equipe em 2022. Sua performance fez com que um clube do Catar demonstrasse interesse em sua contratação nas últimas semanas. Mas o Verdão descartou qualquer negociação antes do término do Brasileirão, tratando o jogador como inegociável. Veja o que ele disse. É algo extraordinário, realmente mudaria a minha vida. Mas não tem nada concreto. Meu foco é no Palmeiras. O caso é tratado pelo Verdão como uma das pendências que a diretoria pretende sanar após o término das competições. A lista também conta com as negociações pelas renovações de Dudu, Weberton e Luan. Rony soma 150 jogos e 42 gols pelo Palmeiras. Suas 18 bolas na rede pela Libertadores o tornam o maior artilheiro da história do clube na competição. Além do bicampeonato continental consecutivo, o atacante ainda conquistou o Paulistão duas vezes, a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Então é isso família palmeirense. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo.